A 12ª edição do Expo Religião, considerado o maior evento interreligioso da América Latina, começou nesta sexta-feira, no Centro de Convenções da Bolsa do Rio. Com o tema O Acolhimento dos Mais Pobres, campanha lançada pelo Papa Francisco, a cerimônia contou com presença de líderes religiosos e de diferentes culturas de todo o mundo. Dados do governo federal mostram que atos de intolerância religiosa aumentaram 45% nos últimos dois anos, sendo as religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, as que mais sofrem com esse tipo de crime. Hoje, aqui no evento, diversas religiões juntas, mostrando para a sociedade a importância de respeitar o espaço e a crença do próximo. O evento contou com a apresentação do coral Canto da Rua, formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social e de iniciativa da Pastoral do Povo da Rua. Quem explica sobre esse trabalho é o padre Manuel Manangão. O coral nasce dentro do trabalho que é feito na Arquidiocese do Rio de Janeiro, em função da população de rua. E a gente vem tentando, cada comunidade da cidade do Rio de Janeiro, cada paróquia, cada igreja, desenvolver, entre muitos trabalhos, um trabalho com aquele que é a comunidade de rua, porque nos últimos anos a gente vai vendo um crescimento mais intenso. E quando nós pensamos no centro da cidade, o pároco da Catedral, que hoje é um dos bispos auxiliares da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Joel, ele perguntava da possibilidade de se fazer um trabalho a partir da música. E como é algo que eu gosto muito, dizer é sempre possível, não é? Porque as pessoas, às vezes, ficam imaginando que para cantar precisa ter uma grande voz. Precisa ter voz, mas não precisa ser tão charmosa e tão importante. E aí começamos um trabalho, mais ou menos uns seis, sete anos atrás, e o resultado é esse que está aí hoje apresentando para nós algumas músicas. Joyce Trindade, secretária de Políticas e Promoção da Mulher do município do Rio, falou sobre o projeto Mulheres de Fé, que tem como foco principal a capacitação de líderes religiosos. A gente está muito feliz de estar aqui no Expo Religião hoje para justamente trazer um pouco mais de debate sobre Mulheres de Fé, que é justamente o projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro para levar a palavra da mulher, que é justamente as políticas públicas, para os espaços religiosos. Nós sabemos que muitas são as mulheres religiosas que dentro do seu espaço, dentro do seu templo, encontram ali um lugar de fé, um lugar de acalanto, um lugar de comunhão. Mas muitas das vezes as lideranças religiosas não sabem fazer o encaminhamento para aquela mulher romper com o ciclo da violência. Então nós justamente somos esse braço, esse lugar que traz para o religioso, que traz para a liderança e também para as mulheres as informações concretas do que é a violência contra a mulher, mas em especial, como ela pode dar um basta e quais são as políticas públicas que para ela são fundamentais para, sim, ela romper com esse ciclo e garantir a vida dela. Porque nós sabemos que em todas as religiões o que mais prevalece é o amor e a vida. Então é isso que nós queremos também para todas as mulheres do Rio de Janeiro. Diretora responsável pelo Instituto Expo Religião, a jornalista Luzia Lacerda destacou a importância do apoio do poder público nas questões debatidas pelas lideranças religiosas. No evento, que vai até domingo, dois projetos serão apresentados. O primeiro trata do acolhimento para pessoas em situação de rua. E o segundo aborda capacitação profissional para menores de idade grávidas. O que nós queremos é que, ah, o que vocês querem? Ajuda em dinheiro? Não. Nós não precisamos disso. Mas nós queremos ajuda como agora. Agora a gente quer montar esses cursos de capacitação e colocar um morador de rua, em situação de rua, para trabalhar. Já passou da hora da gente estar dando o peixe. Você tem que dar a vara, tem que deixar ele pescar. Ele quer trabalhar, ele quer ter o orgulho de chegar em casa a ele, com a compra dele, e não receber uma cesta. Então, assim, o poder público, ele entra nos apoiando. Nós precisamos desse espaço. Nós precisamos que ele nos ajude, por exemplo, com o SEASA, que joga toneladas de comida fora todos os dias. E essa comida nós vamos lá recolher, como nós costumamos fazer, às quartas-feiras, e lá recolher no lixo, para poder fazer as refeições. Nós precisamos da Fundação Leão 13 para a documentação deles, né? Senão a gente não consegue trabalhar. E nós precisamos, principalmente, e aí o poder público tem que entrar, é resgatar a dignidade dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto